O Itaú informou por meio de comunicado que está em negociação com o Banco Macro, o quinto maior da Argentina em ativos, para vender sua operação no país. O banco não informou o motivo da venda, mas a economia argentina vive uma grave crise com inflação superando 100% em abril. Neste ano, o país também terá eleições presidenciais, acrescentando muita volatilidade ao cenário. Para os analistas da Genial, apesar de ser rentável, o fim da operação na Argentina não vai pesar no resultado do Itaú por ser muito pequena. Menos de 1% do lucro. Com a notícia, os recibos do Banco Macro em Nova Iorque saltaram 8%, enquanto as ações do Itaú no Brasil subiram por volta de 0,5%. Quer saber mais notícias como esta? Inscreva-se na newsletter Genial Bom Dia. O link está nos comentários.